E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Iniciando o vídeo no canal, aliás, ontem, né, quarta-feira, que foi dia das crianças, e aí eu fiz um vlog para que vocês conseguissem acompanhar a compra dos brinquedinhos de Braia. A tia dele quis presente a ele, e aí mandou um dinheiro para a gente comprar brinquedo para o Braia. E aí a gente foi lá no lago de Osasco, aproveitou que o Amarinho Fernandes estava aberto ainda. Eu nem ia no mesmo dia, ia deixar para o final de semana. Mas aí, como era dia das crianças, né, é bom dar no dia, né. E aí a gente resolveu ir, o pai dele chegou do serviço, a gente tomou banho, e aí a gente foi lá. Só um minutinho, deixa eu baixar aqui a TV. Olha a bagunça que está ali. Então, e aí a gente foi lá, comprou o que tinha que comprar, ele achou a escavadeira dele, e o que ele... ele enxergar a escavadeira, a retroescavadeira, está por aqui. Ele quer levar. Ele é louco por... por trator, escavadeira, essas coisas. E aí, ele pegou, pegou algumas outras coisinhas também, do Amarinho Fernandes. A gente foi lá no... e é o que o Amarinho Fernandes não estava tão lotado, hein. Eu acho que o pessoal tem ido mais cedo. Pensei que as filas iam estar enormes. Tinha algumas pessoas circulando na loja, mas eu não achei tão lotado, não. Era mais no setor de brinquedo. E aí, saímos do Amarinho Fernandes, fomos lá no shopping. Também gravei lá um pouquinho. Comemos um lanche, ficamos um pouquinho lá, andamos. E aí, depois a gente veio pra casa. E aí, eu tô repassando o vídeo. Eu vou editar o vídeo agora, pra que vocês consigam acompanhar tudo, tá bom? Eu peço que vocês se inscrevam, se... curtam, comentam o que vocês acharam. Se inscrevam, pra que o canal consiga chegar à meta de mil inscritos, né, que é importante. Ou mais. É isso. Espero vocês acompanham o vídeo até o final, tá bom? Vem com a Dani. O Braia dormiu já. Acabou tudo. A gente tá indo ali comprar o presente dele, que a tia dele deu um cliente pra gente comprar. E... Camino lá, agora ele conseguiu comprar lá, aqui no Amarinho Fernandes. Vamos lá encontrar o que que encontra, né? Porque eu acho que não tem mais nada. Mas como ela deu pra... Comprar, tô indo lá. Pra ver o que tem. Aí ele vai escolher lá. Já capotou. Só é o tempo de chegar lá na loja. Vamos aqui, no lado de Osasco. Hoje a loja daqui vai ficar até as sete de lá. Vamos ver se tá lotado. Estava falando que acabei de chegar na loja. O áudio teve alguns pedacinhos de música do próprio vídeo. E por isso que eu tive que gravar um áudio à parte. Já postei duas vezes o vídeo e deu direitos autorais. Então eu vou narrar aqui um pouquinho. Aí chegamos na loja. Eu fui em busca de um carrinho pra colocar a braia. Porque pra ficar andando com ele assim, pegando na mão, é ruim. Porque tem outras pessoas, né? E ele fica parando pra ver as coisas. E ele dentro do carrinho fica melhor pra eu controlar ele. E é isso. Vamos lá às compras. E enfim, encontrei o carrinho. Já coloquei braia e fui procurar os brinquedos dele. De cara, ele vai querer uma escavadeira. Ele gosta de máquina de obra de construção. Então acompanhe. Vai querer isso, não? Não. Pois o almoço. O produto tá quebrado. Que nem bicicleta. Ah, vou comprar bicicleta aqui. Vamos lá. Não, não. Não, dá isso aqui. Ó, que legal, ó. Não? Que orgulho de mim, trabalhando. Vou esperar o pai dele chegar pra ela conseguir gravar. Já pegamos algumas coisas aqui. Agora vamos ver o que vai levar. Não tô esperando que eu tô tendo que comprar um monte de coisa assim, não. Eu tô achando a menina Mega-Sine, né? E aí, olha aí. E aí, olha aí. E aí? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Pronto Estamos indo ali no shopping agora Pra cá, Brian Já comprou Tem uns banquete aqui ainda Vamos aqui no shopping, claro Tem uns banquete aqui Tem uns banquete aqui Olha isso Ou ele pega esse escavadeiro Ou ele endói Eu que bem, eu que bem Vida, eu que bem Eu que bem Eu que bem É de encaixe Ela está apanhando aqui Gente, olha o Hulk Olha o Hulk Mostra para sua mãe Já comprou Os brinquedos Agora estamos aqui no show A escavadeira, como sempre, tem que vir Come o batata, Brian Tá não Peguei um pouquinho de comida Japonesa, chinesa A gente pegou um hambúrguer aqui Para a Brian comer também Eu queria ter pego Com o brinquedo Mas está muito Fuleirinho Deve estar não Vamos comer agora Era seis, né? Não Era cinco Não tem ideia não Tchau, tchau, tchau Trata, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Aqui Queremos fugir Volta, ui Vai, põe aí Pega a espada Olha Uma aranha vai filmar pra todos A bebe vai mandar pra uma aranha filmar Olha aí, espadão lá Pra cá, eu acho Pega a espada 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 Tá malhando? É? Ai, deixa eu ver a tua mãe aqui, tu tem presa. Nossa, tu tem presa? Tu vai ficar foda. Vai passar do normal, hein? Bota o escudo pra tua tia ali. Bota o escudo ali pra tua tia. Bota o escudo ali pra tua tia. Ó, a Braia tá com poderes agora, né, Braia? Tem uma espada e... Eita. Apesar que tinha outro lá. Eu tenho pegado outro também. Acho que era do Capitão América. Olha. Agora tem que ver. Nossa. Se você mexer com ele agora, vai dar uma espada. Uau.